Declaro aberta a primeira reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos com o objetivo de instalar este grupo no Senado Federal. Inicialmente agradeço a presença de Sua Excelência, o Embaixador do Reino do Marrocos no Brasil, o Sr. Nabil Adhori, das Sras. e Srs. Senadores, do Sr. Embaixador Arthur Nogueira, Embaixador do Brasil em Hanoi, das Sras. e dos Srs. Senadores, bem como das demais autoridades que prestigiam este evento. Convido Sua Excelência, o Embaixador Nabil Adhori, para fazer parte da Mesa Diretora dos Trabalhos. Um breve histórico do Grupo. O Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos foi proposto na 54ª Legislatura e instituído pela Resolução nº 14 de 2015 do Senado Federal. O Grupo Parlamentar tem como finalidade o incentivo e o desenvolvimento das relações bilaterais entre os poderes legislativos dos dois países. Para tanto, deverá promover a troca de informações e a ampliação da cooperação interparlamentar. Na ocasião da apresentação da proposta de criação do Grupo, dentre as áreas relatadas na justificação, destacam-se aspectos históricos, econômicos, culturais e políticos que expressam a singularidade de ambas as nações, bem como as aproximam. Além das profícuas relações diplomáticas entre nossos países, o Brasil reconheceu a independência do Reino do Marrocos, em 1956. Nas trocas comerciais, temos uma pauta significativa de bens manufaturados, dentre os quais máquinas e aviões, com destaque para a capacidade de produção da Embraer, além da exportação de grãos. Em contrapartida, importantes produtos semifaturados, adubos e vestuários. O Reino do Marrocos é atualmente um grande destino turístico dos brasileiros, admiradores de cidades como Rabá, Casablanca e Marrakech. Em recente visita àquele país, entre os dias 19 e 25 de julho, a convite da Câmara de Conselheiros, o equivalente ao nosso Senado Federal, tive a oportunidade de reunir-me com diversas autoridades do Reino do Marrocos. Durante os eventos programados, foram discutidas nossas relações bilaterais, em especial a manifestação de incrementar a parceria entre o Mercosul e o Marrocos, cujo acordo-quadro foi assinado em novembro de 2004. Como desde 2008 não se registram avanços nessa área, sinalizou-se com a possibilidade do Marrocos enviar delegação técnica para o Brasil, já em setembro próximo, para retomar as negociações. Dentre os temas abordados, a agricultura é uma área de expressivo intercâmbio comercial em que se identificou o recíproco interesse de cooperação técnico-científica na produção de alimentos, bem como na solução de problemas e entraves que existem e já em parte foram identificados e a esse grupo caberá trabalhar em cima desses itens. Na diplomacia parlamentar, foi manifestado por parte dos integrantes da Câmara de Conselheiros, lá do nosso Reino do Marrocos, interesse em visitar o Senado Federal ainda este ano, em outubro ou novembro, podendo coincidir com a visita ao Brasil do ministro das Relações Exteriores do Marrocos, chanceler Nasser Burita, programado para os dias 7 ou 9 de novembro. O propósito da visita dos parlamentares foi manifestado pelo excelentíssimo senhor Abdelatif Abdur, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Marrocos-Brasil, que também expressou a intenção de celebrar um acordo de cidades-irmãs entre São Paulo e Marrakech, o que já está em curso. Debateu-se também a questão do Saar Ocidental, tema geopolítico historicamente sensível ao Marrocos. Na ocasião, destaquei que a comunidade internacional reconheceu o caráter sério, credível e pragmático da proposta de solução pacífica apresentada pelo Marrocos, e que desde então o Conselho de Segurança das Nações Unidas reafirma o seu apoio ao processo de negociações políticas, além de destacar o realismo e a seriedade dos esforços feitos pelo Marrocos nesse sentido. Ressaltei ainda a resolução das Nações Unidas, que reafirma também o seu apoio aos aspectos, os mesmos termos utilizados, sérios e credíveis feitos pelo Marrocos, reiterando a primazia da iniciativa marroquina que visa conceder autonomia à região, no quadro da soberania nacional e da integridade territorial. Manifestei-me também no sentido de esclarecer que o Brasil continua mantendo a posição que sempre defendeu, qual seja, uma posição de apoio aos esforços de negociação, visando a uma solução pacífica, justa e mutuamente aceitável dentro do quadro das resoluções pertinentes às Nações Unidas. Mais uma vez, agradeço ao governo do Reino do Marrocos pela oportunidade da visita, à sua excelência o embaixador Nabil Adhori, e pelo inestimável apoio do nosso representante diplomático naquele país, embaixador José Humberto de Brito Cruz. Por fim, esclareço que a presente reunião de instalação do Grupo Parlamentar abrangerá a aprovação de seu Estatuto e a eleição de sua Comissão Executiva. Passando à pauta, o primeiro item é a aprovação do Estatuto. Considerando a necessidade de ajustes no aparato normativo específico que orienta o funcionamento das ações desenvolvidas pelo Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, submeto à deliberação das senhoras e senhores senadores o respectivo Estatuto do Grupo, na forma apresentada aos senhores membros e cujas cópias já foram distribuídas. Coloco em discussão o Estatuto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o Estatuto. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 2 da pauta, adesão de novos membros. Comunico às senhoras e senhores senadores que tenham interesse em integrar este Grupo Parlamentar que podem fazê-lo, mediante solicitação, à Secretaria-Geral da Mesa, na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, do formulário de adesão para preenchimento. Acrescento que, conforme a Resolução nº 14, de 2015, em seu artigo 6º, parágrafo 6º e 7º, compete à Secretaria-Geral da Mesa, na forma de sua estrutura administrativa, secretariar as reuniões e dar apoio administrativo aos grupos e às frentes parlamentares internacionais, cabendo à Secretaria de Apoio aos órgãos do Parlamento, SAOP, na pessoa da senhora Silvânia Alves de Azevedo, coordenar a execução dos trabalhos. Devo registrar as adesões de suas excelências à senhora senadora Ana Amélia e de suas excelências senhores senadores Assir Gorgax, Antônio Anastasia, Armando Monteiro, Cristóvão Buarque, Jorge Viana, José Agrippino, Fernando Collor, Roberto Requião e Wilder Moraes, primeiros integrantes do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos. Esclareço ainda que os integrantes a serem eleitos para a primeira comissão executiva, conforme expresso no parágrafo 1º do artigo 7º do Estatuto do Grupo Parlamentar, agora aprovado, serão também qualificados como membros fundadores do Grupo Parlamentar. Passando ao item 3, a eleição da comissão executiva. De acordo com o artigo 9º do Estatuto desse Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, a comissão executiva é composta por um presidente de honra, um presidente executivo, dois vice-presidentes e três secretários. Informo que a chapa recebida até o presente momento figura com a seguinte composição. Presidente de honra, sua excelência senadora Eunice Oliveira. Presidente do Grupo, sua excelência senador Cristóvão Buarque. Vice-presidentes, suas excelências senadora Ana Amélia e sua excelência senador Jorge Viana. Secretários, suas excelências senadores Antônio Anastasia, Armando Monteiro e José Agripino. As senhoras e os senhores senadores que queiram ocupar ou indicar nomes para os cargos da comissão executiva podem fazê-lo neste momento. Não havendo indicações, consulto as senhoras e senhores senadores se podemos proceder à eleição por aclamação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleita a comissão executiva do Grupo Parlamentar Brasil Marrocos da seguinte forma. Presidente de honra, senador Eunice Oliveira. Presidente e senador Cristóvão Buarque. Vice-presidentes, senadora Ana Amélia e senador Jorge Viana. Secretários, senador Antônio Anastasia, senador Armando Monteiro e senador José Agripino. E os demais senadores, também considerados membros natos. Senador Assir Gurgax, senador Fernando Collor, senador Roberto Requião e senador Wilder Moraes. Convido para que assuma a presidência do Grupo Parlamentar Brasil Marrocos, bem como da presente reunião, sua excelência, o senador Cristóvão Buarque. Obrigado. Parabéns. O senhor fica aí, eu fico aí. Não, não, não. Você fica aqui, eu vou... Não, não, não. Não, não, não. Boa tarde. Boa tarde a cada uma e a cada um. Eu quero agradecer muito ao presidente Collor, senador Collor, por ter me convidado, me indicado e agradecer muito aos senadores que aceitaram a indicação dele. Os meus agradecimentos, por isso, têm algumas razões de ser. Primeiro, porque eu sou um defensor embaixador desses grupos parlamentares que unem o Brasil a outros países. O mundo ficou global. E, na globalização, uma das coisas que resistem a globalizar-se, em geral, é o parlamento. Nós somos muitos locais, até porque os estrangeiros não votam em nós. Então, nós somos provincianos. Nossa vida eleitoral é local. Mas, cada vez mais, vamos ter que abrir nossas relações, nossos contatos. Então, eu sou um entusiasta dos grupos parlamentares. Segundo, porque é o Marrocos. Eu tenho um carinho muito especial. Tive grandes amigos aqui que foram, dois pelo menos, que foram embaixadores do Marrocos, os dois com o nome Larbi. Um, faz mais de 30 anos, quando eu era reitor, senhor José Agripino, um grande amigo, faleceu há pouco tempo. Por coincidência, estava no Marrocos. Fez uma resenha de um livro meu. Aliás, um livro meu que eu tenho um grande orgulho de dizer que, uma vez, eu abriu... Abri, não. Na primeira parte do jornal, estava o presidente da República descendo a rampa com o livro no braço, senhor Anastasia. E eu fui olhar um livro meu. O presidente era o presidente Collor. Pois bem, eu sempre tive essa boa relação. Além disso, eu comecei a ter mais contato com a história quando, através de um grande amigo meu, que é o jornalista Gilberto Dimenstein, estou falando mais de 30 anos atrás, e ele disse que a família dele teria vindo do Marrocos. Famílias do judaísmo que vieram do Marrocos para o norte, lá para o Pará. E tem livros sobre isso, sobre essa migração. Então, o Dimenstein me aproximou. Depois, hoje, eu tenho dois grandes amigos marroquinos, que eu posso dizer, no cenário internacional. Um é o cúnsul do Brasil, no Bahrain, que é o Halide Goziani, que é uma figura muito interessante, marroquino, casado com a brasileira, que é cúnsul e que estivemos juntos na Embaixada recentemente. E o outro é um marroquino muito interessante, um homem mais velho que eu, chamado Mohamed Benaissa. Foi embaixador do Marrocos em Washington, foi ministro da cultura, é prefeito há mais de 30 anos de uma pequena cidade. E é um homem que conhece todo mundo no mundo, conhece pessoalmente até. E ficou o meu amigo e compartilho com ele o conselho que escolhe quem recebe um prêmio ISA, que é um prêmio dado pelo rei do Bahrain, no valor de um milhão de dólares, a cada dois anos, para quem prestou uma grande contribuição à humanidade. Eu fui duas vezes desse júri. O Benaissa é permanente. É uma espécie do coordenador. E eu fui escolhido graças ao embaixador Larbi, seu antecessor, que me indicou para o Benaissa. E terminamos ficando amigos. O Marrocos, além disso, é um país fascinante, uma cultura variada, cidades formidáveis. Naquela lista que o senador Collor leu, eu colocaria Fez, que eu acho uma cidade onde dá vontade de ficar muito tempo. E é um país que permite você viajar mil anos facilmente quando muda de cidade, como Fez, que é Rabat, você viaja em duas horas mil anos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Fico desde que tenho aqui o chamar embaixador, conselheiro Arthur Nogueira, que está no Vietnã e que foi meu aluno no Estuto Rio Branco, um, dois, e que me deu, iniciou uma aula que eu votei sobre o Vietnã quando saí daqui. Então, tudo isso me alegra muito. E, embaixador Abila, eu quero dizer que esse grupo a gente quer fazer funcionar. Uma das coisas que caracteriza o Marrocos aqui em Brasília é a excelente culinária da embaixada. Então, nós estamos prontos para sermos convidados para o dia que o senhor quiser. Eu coordeno aqui os senadores. É tão boa a comida lá que um desses dias eu estava num restaurante e gostei da comida, falei não sei o quê, aí trouxeram o cozinheiro, tinha sido da embaixada, que é o marroquino que decidiu ficar aqui e virou cozinheiro em restaurantes importantes. Eu quero que a gente faça o possível. Mas não só isso que vai ser em benefício nosso da culinária, mas o intercâmbio cultural. É um país fascinante na cultura e é perto. Só tem esse riozinho chamado Atlântico entre nós. Não é difícil da gente atravessar esse rio. E o senhor pode contar conosco. Eu me coloco à disposição para fazer o possível para que o senador Collor possa dizer que a minha indicação foi correta, porque eu fiz o que é possível. Conte comigo, embaixador, e vamos aprofundar ao máximo a relação entre nossos dois povos. Uma relação muito antiga, muito antiga. Eu creio que o Marrocos foi um dos primeiros países a reconhecer o Brasil na independência, ainda no tempo do imperador aqui. Não sei se ele esteve lá, acho que não. Ele viajou mais para outra ponta do Magreb. Mas somos um país com muitas relações, muitos marroquinos no Brasil. E é um carinho muito grande que nós temos com o seu país. Então, senador Collor, vou fazer o possível para que esse grupo realmente seja muito ativo. Muito obrigado. E obrigado aos senadores Anastasias e Agrippino, que ratificaram a indicação do presidente Collor. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, a lista dos membros desse grupo é realmente muito boa. O senhor, acho que deve ter procurado senadores com um cuidado muito especial. Então, terminada essa parte, eu gostaria de oferecer a palavra ao embaixador Nabil, para que possa falar em nome do rei do Marrocos. Eu preciso dizer uma coisa. Hoje, nessa conturbação geral, o rei do Marrocos aparece como uma figura capaz de dialogar com todos os lados. No caso, por exemplo, do Golfo Pérsico, onde eu tenho uma relação, tanto por tecido do conselho que o rei criou para escolher os membros, esse é um lado, como também por uma admiração profunda que eu tenho pelo Catar, pelo que faz pela educação. Então, esses dois hoje estão quase que em guerra. E o rei do Marrocos é um dos poucos dirigentes do mundo que dialoga com todos os lados. E tem viajado muito pela África, eu tenho visto isso. E é uma voz que hoje na África é bastante respeitada. Então, o senhor pode falar em nome dele e em nome de todo o reino. Muito obrigado. Senhor presidente Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional no Senado Federal. Senhor senador Cristóvão Buarque, presidente do Grupo de Amizade Marrocos-Brasil, aqui no Senado Federal. Senhores senadores Antônio Anastasia, senor José Agrippino, senhor Vilder Moraes, Gostaria, em primeiro lugar, de expressar toda a minha gratidão e meu reconhecimento a todas as vossas excelências de aceitar e integrar esse grupo de amizade Marrocos-Brasil. Em minha qualidade de embaixador de sua majestade aqui no Brasil, é um grande orgulho ver o Marrocos contar com amigos tão prestigiosos como vossas excelências aqui no Brasil. Isso ecoa e reflete a grande estima e o grande apreço que o Marrocos tem para o Brasil. Sentimentos, senhor presidente, que foram devidamente expressados a vossa excelência na ocasião da visita oficial que o senhor acabou de realizar em julho passado no Marrocos. Foi uma visita muito exitosa que nos mostrou o rumo e a orientação para uma relação forte, uma relação confiante e uma relação cada vez mais ambiciosa entre o Marrocos e o Brasil. Mais uma vez, senhor presidente Fernando Collor, quero aceitar todos os agradecimentos das autoridades do Reino do Marrocos. Senhor presidente, excelências, senhores senadores, a relação entre o Marrocos e o Brasil se destaca hoje pelo compartilhamento de valores de democracia e de direitos humanos. Se destaca também pela visão convergente no que toca aos temas globais como o desenvolvimento sustentável, o meio ambiente e o multilateralismo. Gostaria de salientar, como o senhor presidente Cristóvão Buarque acabou de dizer agora, que a dinâmica reformadora empreendida no Marrocos sob a liderança de sua majestadora e Mohamed VI está levando o país para mais democracia, mais abertura e mais modernidade. Este compromisso permite a consagração dos valores de abertura e de tolerância. de promoção dos direitos humanos e de liberdades individuais, assim como da pacífica coexistência entre as culturas e as religiões. O senhor presidente salientou este fato da imigração de marroquinos de confissão hebraica. Hoje em dia, mais de 20% dos brasileiros de confissão judaica são de origem marroquina. Vieram na era da borracha, senhor presidente, no século XIX e se instalaram nas Amazonas. A primeira sinagoga aberta no Rio de Janeiro foi dos marroquinos mesmo. E a dinâmica que o Marrocos conhece, dinâmica endógena, interna, se reflete também no âmbito diplomático, já que o Marrocos preside, desde novembro de 2016, a COP22. Essa conferência que foi lançada em junho de 1992, aqui no Brasil, sob a liderança do senhor presidente, e o Marrocos teve a honra de receber o mundo. O maior evento diplomático que a gente organizou foi em novembro passado, sobre o tema tão importante como as mudanças climáticas. Também o Marrocos co-preside junto com a Alemanha a iniciativa global sobre a migração e desenvolvimento. Esse é um tema muito importante entre a África e a Europa, devido ao diferencial demográfico que existe entre os dois continentes. Também o Marrocos co-preside junto com os Estados Unidos a iniciativa global de luta contra o terrorismo. É extremíssimo violento. Senhor presidente, senhoras e senadores, a política externa multidirecionada do Marrocos, como o senhor Cristóvão Boar, que acabou de destacar, nos permite hoje, permite hoje ao Marrocos, desenvolver um papel regional destacado na África, no mundo árabe e no Mediterrâneo. Por seu lado, o Brasil se posiciona como o global player, um ator global cuja influência na agenda multilateral aumenta e a presença internacional cresça cada dia mais. Rabat e Brasília compartilham a mesma convicção de que a parceria sul-sul é um elemento fundamental para o fortalecimento e a estabilização de equilíbrio a nível mundial. Por esses motivos, Marrocos e Brasil têm o potencial de construir uma relação ainda mais forte e mais confiante. Esta nova dinâmica requer o fortalecimento dos laços entre as instituições legislativas dos dois países. O intuito, senhor presidente e senhores senadores, é de ver que os parlamentos do Marrocos e do Brasil se apropriem cada vez mais a agenda bilateral para impulsionar e incentivar os atores institucionais, seja o governo no caso, e também os atores privados dos dois lados a se aproximarem ainda mais e a concretizar as ações inovadoras. Nesse sentido, senhor presidente, senhores senadores, o ano 2017 está sendo um ano rico e promissor. Além desse evento solene hoje no Senado Federal, com a criação do grupo de amizade no Senado Federal, o comércio bilateral evoluiu de uma maneira satisfatória entre os dois países. As duas chancelarias tiveram uma nova sessão de consultas políticas com a visita ao Marrocos do embaixador Fernando Abreu em maio passado. As agências de cooperação, a Agência Brasileira de Cooperação, a Agência Marroquina de Cooperação Internacional, estão trabalhando para desenvolver um tipo de parceria, tanto bilateral quanto tripartida, quanto para países africanos. E já foram identificados dois países onde o Marrocos e o Brasil vão desenvolver uma ação de cooperação técnica junto à Guiné e à Guiné-Conakry e à Guiné-Bissau. Também, uma comitiva militar da Força Armada Royal visitou pela primeira vez a iniciativa LAD Defense, que aconteceu em abril passado, no Rio de Janeiro. A comitiva marroquina teve um encontro muito interessante, muito promissor, tanto com o ministro da Defesa, o senhor Raul Jungmann, quanto com o senhor chefe de Estado do maior conjunto, o senhor Sobrinho. Mais recentemente, também nessa dinâmica bilateral, think tanks marroquinos e brasileiros se reuniram em São Paulo para tentar identificar quais são os setores onde a cooperação pode ser desenvolvida. e, nesse sentido, foram identificadas áreas como segurança alimentar, como conectividade logística, turismo e também cooperação científica e técnica, sobretudo entre a Embrapa e o Ministério Marroquino de Agricultura. Tudo isso para dizer, senhor presidente, senhores senadores, que a relação entre Marrocos e o Brasil vive uma boa dinâmica, amparada por um marco jurídico cada vez mais rico, cada vez mais abrangente, e que vai se enriquecer dentro de breve, esperamos, antes do final de ano, com a assinatura do Acordo ACFI, Acordo de Cooperação e de Facilização de Investimentos. Marrocos vai ser um dos primeiros países com quem o Brasil vai assinar esse Acordo de Nova Geração. O Brasil já experimentou esse quadro jurídico com países como México, com Colômbia, com Angola, e o Marrocos vai ser um dos primeiros que vai experimentar. Já está tudo finalizado, só falta assinatura, estamos aguardando o timing apropriado. O senhor presidente já tocou nesse assunto durante a visita no Marrocos. Também o acordo em matéria de defesa, também o acordo em matéria de, para evitar a bitributação em matéria de transporte aéreo e marítimo, porque temos a Royal Air Marroca, a companhia marroquina que tem, que liga São Paulo à Casablanca, são cinco voos por semana, a partir de novembro vai ser um voo diário. Para comparar, senhores e senhores, o Marroco, a Royal Air Marroca, começou essa ligação em 1977. No mesmo ano, o Marrocos lançou Casablanca-Rio de Janeiro e Casablanca-Nova York. Em 92, 93, devido a considerações econômicas, o voo foi, entre Marrocos e Brasil, foi suspenso. Só agora voltaram em 2013, e a dinâmica é tão boa que vai virar um voo diário em três anos de atividade já em um voo diário. Aproveitamos da visita de cada vez mais turistas brasileiros, mais de 35 mil que visitam Marrocos, mas também porque Casablanca se virou um hub aéreo, senhor presidente, porque para chegar à Europa, à África do Oeste, à África Ocidental, ao Oriente Médio, é muito mais fácil chegar até Casablanca, já que a ligação, o tempo é de 8 horas e meia entre os dois, entre Casablanca e São Paulo. Também, este ano de 2017, o nosso objetivo é de iniciar negociações técnicas para chegar a um acordo de livre comércio entre Marrocos e Mercosul. Como o senhor presidente antecipou, o acordo do quadro foi assinado em 2004, em 2008 começamos negociações técnicas, mas, infelizmente, não houve um prosseguimento dessas negociações e para Marrocos, como eu torço junto às minhas autoridades, não é possível para um país que assinou acordos de livre comércio com a União Europeia, com a Turquia, com os Estados Unidos, dentro de Agadir, de acordo de Agadir com o Egito, com o país do Golfo, também com a Ecoas, não é possível de dar as costas para um mercado tão promissor como o Mercosul. A ideia é de tentar superar as dificuldades técnicas e iniciar essas negociações técnicas. Esperamos que, dentro de breve, podemos alcançar um acordo de livre comércio que vai virar, bom, esse espaço comum do Atlântico Sul como o espaço comum mais próspero e mais ligado económicamente. Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, o Marrocos está tanto satisfeito com a boa dinâmica nas suas relações com o Brasil, quanto ambicioso para fortalecer cada vez mais esses laços de cooperação e de amizade com essa grande nação que é o Brasil. Minha convicção pessoal e com o empenho de vossas excelências com seus homólogos na Chambre de Conselho no Marrocos, nossos dois países vão promover juntos uma parceria inovadora que envolva mais coordenação diplomática multilateral, que permita mais parcerias e intercâmbios comerciais, que facilite mais coletividade logística aérea e marítima e que proporcionem mais redes de cooperação universitária e de pesquisa científica. A partir de uma perspectiva mais global, no que diz respeito às relações entre Brasil e África, é importante sublinhar que essa relação entre Brasil e África, além das afinidades históricas e culturais que unem Brasil e África, hoje em dia é um imperativo para a construção de uma ordem mundial mais equilibrada e mais justa. O continente africano é um polo em ascensão e a região com maior potencial de crescimento econômico do planeta, mas especialmente o potencial econômico do Atlântico Sul evidencia a importância de requisitos de segurança marítima para lidar com as ameaças, sobretudo no Golfo de Guiné e o Marrocos expressa aqui e expressa sua apreciação apreço da visão estratégica adotada pelo Brasil que apreende que considera o Atlântico Sul como seu esboço estratégico imediato. para concluir senhor presidente senhor presidente do grupo da amizade senhora senadora Ana Amélia senhores senadores mais uma vez eu agradeço muito vossas excelências por ter aceito o convite do senhor presidente Fernando Collor de se juntar a esse grupo da amizade da minha parte o meu compromisso é forte e não tem dúvida nenhuma para facilitar o seu trabalho e desde já com a coordenação do senhor presidente Cristóvão Buarque vamos organizar um encontro dependendo da agenda de vossas excelências para celebrar esse grande evento para Marrocos de ser considerado aqui no Senado Federal da República Federativa do Brasil muito obrigado senhor presidente senhor presidente só um comentário rápido eu acho que esse evento eu queria inicialmente cumprimentar o senador Fernando Collor pelo empenho que tomou em montar este grupo de amizade Brasil Marrocos e fazer o registro estive no Marrocos duas vezes já estive posei em Casa Blanca e estive duas vezes em Marrakech guardo de lá muito boas memórias do país e do povo há uma coisa singular o rei do Marrocos é adorado pelo povo do Marrocos é uma coisa curiosa e há um outro detalhe ele é uma espécie de traço de união entre os países da África África do Norte e deve ter a sua capacidade de diálogo com o restante do continente africano o que é uma coisa muito importante em termos em tempos de de conflito como estamos assistindo no Norte da África e em países próximos a interlocução de uma pessoa com a credibilidade do rei do Marrocos é muito importante e é importante para nós brasileiros termos essa proximidade com esse interlocutor confiável tendo em vista que o Brasil é um país muito apreciado pelo mundo inteiro por razões as mais diversas então não é um grupo de amizade qualquer é um grupo de amizade que tem um objetivo muito claro de estabelecer uma interlocução muito próxima com um país que é liderado por uma pessoa muito estimada que é o rei do Marrocos e que tem uma interlocução muito poderosa bastante ampla com muitos países inclusive onde reside forte conflito e ele se apresenta como uma das pouquíssimas pessoas capazes de exercer pela via do diálogo a capacidade de moderação que pode ser importante em alguns momentos por essa razão eu acho que a missão do presidente Cristóvão Buarque não é uma não é uma uma situação qualquer é uma posição de importância em terem visto o que está ocorrendo naquele pedaço do mundo e pelo que representa o Marrocos e o seu dirigente máximo o rei do Marrocos cumprimentos a vossa excelência e ao presidente Fernando Collor que tomou a iniciativa de fazer as tratativas todas para que esse evento acontecesse e ocorresse a instalação do grupo de amizade Brasil Marrocos com cumprimentos ao senhor embaixador Nabil consulto se algum senador quer usar da palavra não havendo quem queira antes de encerrar eu quero inicialmente parabenizar o embaixador pelo seu português não é tão comum um português com essa qualidade e propor a dispensa da leitura e aprovação dessas reuniões para que possamos colocá-la no diário oficial do senado agradecer bastante ao senador Collor não só pela iniciativa de criar esse grupo da escolha dos senadores como também termo indicado para ser o coordenador e as senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram se aprova a ata a cada uma e a cada uma eu agradeço bastante a confiança está encerrada essa sessão parabéns